A paz do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua vida, é muito bom ter você, tá legal? Então, ó Pai, abençoa esta vida que vai me assistir agora, vamos compartilhar junto a Tua Palavra, dá-lhe a Tua paz e a Tua presença, seja no hospital, seja em casa, na rua, na cozinha, na sala, onde quer que esteja, ó Deus, que ela seja abençoada, que este homem seja abençoado, que este jovem está criança, em nome de Jesus. Eu queria falar com vocês hoje, Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Eclesiastes 9, verso 8. Lembrando que, nesse momento em que este programa está chegando em sua casa, nós já estamos quase chegando em Israel, hein? E coisa linda! No ano que vem, em março de 2019, eu tenho mais 30 vagas. Estou agora com 50 irmãos queridos aqui em Jerusalém, em Israel. Que maravilha! Em Tel Aviv, passamos em Madri e chegamos aqui em Tel Aviv. De Tel Aviv, que é a capital econômica, capital onde acontecem as decisões, agora a embaixada dos Estados Unidos vai para Jerusalém, coisa linda! Eu quero que você vá comigo, já separe em sua agenda, você vai ver no sábado que vem, a nossa chegada em Jerusalém, e a nossa chegada em Israel, e você vai assistir, vai ser muito bom, tá bom? Então a minha oração é que você vá comigo na próxima viagem, em março de 2019, querendo o nosso bom Deus, tá bom? Você pode dizer querendo o nosso bom Deus, ou dizer em nome do Senhor Jesus, tá? É a mesma coisa diante de Deus, tá? Lembrando que hoje, hoje, temos o culto Jet Movie, uma benção do doutor Samar, pastor Tiago Linhares, pastor Samar, um jovem médico muito abençoado aqui da igreja. Nós temos também os adolescentes, juniores, culto em inglês, e coisa linda! Temos o profético pentecostal com o pastor Samuel, e a noite, a grande celebração da mocidade. Você não vai ficar em casa? Pra que ficar em casa? E amanhã, temos quatro cultos aqui na sede, às 7h30 da manhã, pastor Ismael, às 10h do culto que normalmente eu estou, depois temos às 17h30, o culto evangelístico, pastor Samuel no louvor, uma coisa muito linda, a participação dos adolescentes, juniores, e depois, às 20h30, o caixa d'água, com Tiago, Hernani, Edric, uma benção, jovens pastores, o Anderson, uma benção, Renatinho, só gente abençoada, tá? E eu quero dizer pra vocês sobre esses livros aqui, esse aqui, o Patrão e o Empregado. Vale a pena você ler esse livro aqui, esse aqui, Celebrando a Vida. Olha que legal, é bom que a imagem está grande, estou até parabenizando o câmera aqui, e hoje acordou, meu Deus, olha, é perigoso ser grande, uma grande mensagem que Deus me deu, tá? Esse aqui, Deus falou, fala a mim, a você, igreja, sobre as igrejas do Apocalipse. Esse aqui, meu nome, o que significa? O melhor nome para seu filho. Legal esse livro aqui, e também esse aqui, olha, vou até mudar de câmera, esse aqui, ó. Benção e Maldição em HQ, em Mangá, Jorge Linhares, muito lindo. O pessoal da 100% Jesus, viram, leram, ficaram impressionados e fizeram esta revista. Muito linda, Benção e Maldição, vai ser muito legal, toda desenhada, olha que coisa bonita, olha. Olha que coisa linda, tem a história, três histórias baseadas no livro Benção e Maldição, tá? Muito legal você ser abençoado, eu fico feliz de ver você bem. Bom, vamos lá. Esse é o Jornal da Igreja, o Jornal Domenical da Igreja, Getsemane, aqui tem as informações, todas e toda a programação. Pastores Lamentam a Morte de Billy Graham, pastor Billy Graham. Aqui tem os eventos e avisos, treinamento ministerial libertação, curso de capelania, olha que legal. Escola de intercessão, pastora Ocione, 40 dias de jejum e oração, serviço voluntário Getsemane, curso de capacitação de professores Jet Kids, casamento comunitário, olha que legal, quantas coisas. Everlet, também vai ter entrada franca, Fabiana Linhares, Larissa Estrada, Alexandra Abrantes, Tiago Linhares, Lugar Secreto, Dinamos, Santos, Banda Leme, que maravilha. Você foi um escolhido, a nossa escola de profetas Getsemane, 2 mil rabinos assinam um documento admitindo que cristãos fazem parte do plano de Deus, que novidade, né, que novidade, que maravilha. Então, o Jornal da Igreja é muito bom, mil teens, mil jovens, mil adolescentes, 19 de maio, é uma festa a Igreja Getsemane, glória a Deus, Macários, a Conferência Macários, com Roberto Dudo, 9 e 10 de abril, brincadeira, hein, 9 e 10 de abril, vai ser muito legal, Enos, 17º Encontro Evangelico de Surdos, que legal. E graças a Deus, isso aqui, filma aqui, para mim, Matheus, põe grande, do nosso estacionamento, olha que lindo, oitava parcela paga, 60% já pago, aleluia, vibre aí, pastor, vibre com a gente, glória a Deus, 80% do nosso estacionamento, olha, 60%, a oitava prestação foi paga esta semana, uau, glória a Deus, você também, também a sua igreja vai construir, não tenha medo, não tenha medo, tá, não tenha medo de iniciar a construção, a provisão é vir de Deus, eu falo com você, hein, pastor, ah, não sei, põe lá um pedreiro e um servente, põe lá um pedreiro e um servente, faça um desafio, porque você vai estar construindo algo para Deus, igual Neemias falou, é para Deus. Vamos lá, Eclesiastes 9, verso 8, Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós temos falta de muitas coisas, né, às vezes você tem que esticar o creme dental e até o final, porque está acabando, né, às vezes você tem que ampliar a utilização do perfume, aumentar só aquele perfume que você usa, só aquela gotinha daquele perfume que você tem, que é caríssimo, aquela roupa que você ama, você tem que guardar, a gasolina de um carro, poxa, eu vou de ônibus hoje, vou de táxi, vou de Uber, vou ligar para um amigo meu, vou economizar, quer dizer, todos nós podemos ter falta de alguma coisa, alguma coisa pode nos faltar, às vezes falta um namorado para você, né, minha irmã, está aí já com seus 40 anos aí, só, ah, meu Deus, eu ainda não casei, calma, você, meu irmão, né, nós temos na igreja aqui uma pessoa queridíssima, um médico aqui, querido, Toninho Catalano, meu Deus, o cara é cheio da grana, funcionário público federal, e ele está assim, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda em oração para eu casar, solteirão, nunca casou, meu Deus, olha aí, está vendo, e ele fica assim, não, está faltando aquela pessoa ainda, que eu, a escolhida do Senhor, eu falei, Toninho, Deus te abençoe, doutor Toninho, então eu digo para você, faltam muitas coisas na nossa vida, falta aquela esposa, falta o marido, falta uma viagem para Israel, falta uma roupa que você tanto queria ter, falta para você a conclusão de um curso superior, falta tirar a carteira, falta você ter uma casa própria, olha, isto é normal, sempre faltar alguma coisa, mas a palavra de Deus diz que tem duas coisas que não podem faltar, em todo o tempo, seja você japonês, chinês, africano, indígena, não importa, seja você pastor, ovelha, coronel ou desempregado, aposentado ou um grande empresário, não importa, em todo o tempo, isto aqui é uma palavra de Deus para nós, é uma direção de Deus, é uma orientação, e estas coisas aqui, qualquer pessoa pode ter, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja lá na tribo mais distante da civilização, em qualquer lugar, em qualquer idade, em todo o tempo, então são duas coisas que não podem faltar, e que Deus sabe que são imprescindíveis, e que você não pode abrir mão, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, isso diante de Deus, sejam limpas as suas vestes, não tenha suas vestes manchadas pelo sangue, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Saulo de Tarso recebeu as vestes de Estêvão, manchadas de sangue, que ele havia jogado ali, jogaram os seus pés, depois que ele matou Estêvão, que coisa terrível, a vida de Davi estava manchada, a roupa dele manchada pelo sangue de Urias, Judas estava manchado pela sua armadilha, pela sua maneira, pela sua maledicência, seu modo de vida, ele manchou a sua vida, então Judas e Scariotes, Salomão, segundo a Bíblia, manchou a sua vida, manchou as suas vestes, quando começou a levar mulheres idólatras para o palácio, mas a Bíblia diz, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, quem olha estas vestes em nós, é o Senhor, portanto você não deve sujar a sua roupa, não deve sujar as suas vestes, porque Deus diz, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, a segunda coisa, que também não depende de dinheiro, não depende de posição hierárquica, não depende se você é pastor, se você é ovelha, se você é casado, se você é solteiro, se mora aqui no Brasil ou na Tailândia, não importa, não importa, a segunda coisa que não pode faltar é, que em todo o tempo, jamais, nunca, falte o óleo sobre a sua cabeça, eu tenho medo de perder o óleo de Deus, eu tenho medo de manchar minhas vestes, eu não sou o homem mais perfeito do mundo, porque comenta as minhas falhas, e muitas vezes eu próprio tenho que reconhecer, pedir perdão a Deus, pedir perdão a esposa, pedir perdão aos filhos, uma hora, alguma coisa que está nervosa, pedir perdão a igreja, pedir perdão a um amigo, alguém que eu falhei, que eu decepcionei, mas a Bíblia diz que em todo o tempo, algo não pode faltar, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca, nunca, quer dizer, todo o tempo, contínuo, do princípio ao fim, não importa se é janeiro ou se é dezembro, não importa se é verão, outono ou inverno ou primavera, não importa, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e jamais, nunca, falte o óleo sobre a sua cabeça. Você que está me assistindo, pode ser que esteja faltando alguma coisa, faltando dinheiro, faltando uma resposta para a sua vida, isso aí na hora certa virá, na hora certa, não se desespere, o importante é que diante de Deus, que estejam as suas vestes limpas, lavadas e você é lavado e segundo, que em todo o tempo, o óleo de Deus esteja sobre a sua cabeça, porque tem muita gente por aí, muita gente que não falta nada de material, não faltam posições, não faltam conquistas materiais, não faltam elogios, mas diante de Deus, elas estão com as vestes manchadas e não tem o óleo na sua cabeça. Então você é milionário, você que as suas vestes, suas mãos são limpas e você que tem o óleo sobre a sua cabeça. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, toma essa vida que me assiste, eu intercedo por essa vida. Viu, pastor, pastora, filho de pastor, servo de Deus, empresário, Olha aí, você que está passando uma luta, sentindo faltas, esta palavra é para você. Tudo que falta, na hora certa, o Senhor vai suprir, mas quanto as vestes limpas e o óleo sobre a sua cabeça, só Deus tem para te dar. Que Deus te abençoe, te espero aqui na Getsemane. Um beijão, fique com Deus e veja o restante da programação. Bem-vindo ao Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. As matrículas já estão abertas, do berçário ao ensino médio. Salas amplas e climatizadas. Aulas de musicalização infantil. Quadra e escola de esportes. Muita diversão com jogos e recreação. Aulas de natação com piscina aquecida. Biblioteca. Laboratório de informática. Cultos nos diferentes segmentos. Venha nos conhecer. Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. Matricule-se já. Ligue 31 2532 9899. Colégio Jetsemane.com.br Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau.